Eu podia estar na rua bebendo, ter aproveitado o sol, mas não, passei o dia produzindo e eu tô aqui no sábado à noite e sabe o que eu acabei de criar? Por acaso, porque essa empresa tem essa vibe que é maravilhosa. Sobraram alguns ingredientes, né? Usei bem pouquinho em outros produtos porque eu repus um monte de coisa. Repus os dois perfumes que a gente tem, um desinfetante, um protetor de ambiente, os cremes. Eu fiz e aconteci nesses dois últimos três dias, né? E comprei várias frutas, vários legumes e sobraram alguns. Com esses que sobraram, eu acabei de criar um sabonete líquido, mas o efeito na pele, olha, eu não sei se vocês estão percebendo. Olha aqui, fica de um toque agradável, fica repuxadinho assim, sabe? Gente, uma aplicação e é extremamente benéfico porque tudo que tem nele, que dessa vez é pouca coisa, mas é um pouco que tem bastante, né? Coloquei bastante dessas poucas coisas. E daí, o resultado é esse, olha, a pele fica linda! Fica um toque super gostoso, super saudável, nossa! Que felicidade! Acabei de criar um sabonete que pode ser facial e corporal, líquido, in natura, bem roots mesmo. Mas é esse benefício, assim, ó. Passou, ficou limpo e a pele ficou renovada, até remoçada, né? Porque ela fica muito, 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 muito viciosa, ó. Com uma única aplicação, ó, que dirá você usando sempre, né? É, vou desenvolver esse produto aí, né? Não sei o nome, não sei nada, mas criei hoje!